Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, olha, a bagunça que tá aqui na minha cozinha, ó. Tô fazendo um almocinho. Ali eu tenho algumas coisinhas já prontas e tem algumas bagunças aqui em cima ainda. Minha casa tá um pouco, meio que bagunçada. É, ontem, antes de ontem teve o falecimento da minha sogra e eu passei a noite lá no velório. E ontem dormi a tarde, assim, das 10 horas, a hora que eu cheguei, eu dormi todo o tempo. Aí então eu não fiz nada. Aí tá uma bagunça, tem bagunceira aqui assim, olha lá o computador do meu marido. Cheio de bagunça, a mesa aqui tem algumas coisas. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha, só aquela ajeitadinha básica, tá bom? Acabei de acordar. Aqui eu tenho um franguinho que fez ontem à noite. Eu vou só esquentar ele, fazer um arrozinho, cozinhar um feijão, tá? E vou levando vocês comigo. Se vocês quiserem ver como vai ser o vídeo hoje, a gente tá pegando meu tripé aqui no meu quarto. Vou pegar meu tripé pra poder dar início ao vídeo, tá bom? Se vocês quiserem ver como vai ser a minha organização da cozinha, ficam aí. Olha, deixei o fone em cima do tripé, tá bom? Beijos. Eu tô fazendo aqui um arrozinho, né? Fiz aqui um pouquinho de arroz. Aqui eu tô pondo o feijão pra cozinhar. Aqui eu tenho um pouquinho de arroz que sobrou ontem. Eu não tô com dó de jogar ele fora. Vou deixar ele aqui. Daí o meu marido pega um pouco daquele e um pouco desse. Aqui eu tenho um franguinho que eu fiz ontem à noite. Eu não, meu marido não. E eu vou preparar alguma coisinha rápida pra poder fazer, pra complementar aquela mistura lá, tá bom? Já dei uma lavada aqui na louça, ó. Eu tenho que fazer no serviço aos poucos, porque eu tenho que parar pra levar minha filha na escola. Mas eu tô com um pouco de dor de cabeça e a voz voltou a ficar um pouco meio que fanha, por causa que eu passei a noite no velório, como foi na zona rural. Então ficou... É muito frio. Bem mais frio que aqui. Eu vou fazendo algumas coisas. Passar um paninho aqui. Dar uma limpadinha aqui nessa mesa. Pôr uma toalha ali. Eu já recolhi as bagunças que o meu marido deixou. E vou coisar aqui em cima. Ah, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um molho de ovo. Vou aproveitar que eu tenho esses três ovos. Esses três últimos ovos aqui nessa galinha aqui aramada, tá vendo? Eu ganhei da minha irmã essa galinha aramada. Eu acho muito linda essa galinha. E eu vou fazer um molho de ovos. E só. Gente, que má sorte. Que má sorte. Minha geladeira. Minha amada e linda geladeira. Continental. Parou de novo. Da outra vez, pessoal. Eu fui limpar. Olha, não repara a bagunça que tá lá em cima não. Eu desliguei aqui no timer. Aqui, ó. Desliguei aqui. E ela simplesmente limpei e fui ligar. Ela, puf, parou. Aí, quando foi... Na semana passada. Começou a piscar as minhas luzes. Piscar muito. Aí, eu vim correndo. E, puf, desliguei ela. Arranquei até da força. Arranquei a televisão. Porque eu fiquei com medo de queimar. Era um problema que tava na torre lá fora. CPFL veio. Arrumou e tal. Agora, ela não ligou mais. Depois desse dia, ela não quis ligar mais. Eu já tô há três dias sem geladeira. Então, todos os tipos de carne que eu tinha no freezer, já era. Perdi tudo. Então, o meu freezer tá aqui limpo, limpo, limpo. Não tem nada, ó. Tem um milho de pipoca ali. E ali um coisinha só. Então, não tem nada na minha geladeira. Tá vazia aqui. Pra quem tinha que sair sempre com bastante carne. Aí, meu marido falou assim. Tá vendo? Você reclama que não gosta de carne. Agora, você não tem. Então, gente. Eu tô pobrezinha. Só tô com o ovo e o frango que tem ali. Aí, eu tô tendo que comprar, assim, quilo por quilo. Coisas que não estragam. Que nem eu comprei um quilo de drumete e fiz. Aí, agora, eu vou fazer isso daqui, tá bom? Eu vou ver o que eu vou fazendo. Daqui a pouco eu dou uma pausa. Eu levo minha filha na escola. Volto e termino com vocês. Pessoal, eu vou fazer aqui uma mistura rápida. pra complementar alguma que eu tenho ali. Eu vou usar meus três últimos ovos. Eu vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Colocar um pouco de fazão. Colocar um pouco de fazão. e um pouco de fazão. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. no garfo. Eu vou colocar aqui no garfo. Eu vou colocar também cebola. Eu vou dar uma pausa pra poder descartar. E aí, eu vou colocar também cebola. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto